Aqui no município de Rolim de Moura tem o centro de zonoses, aqui no bairro industrial. Nos últimos dias não tem acontecido aqui no município de Rolim de Moura a captura de animais. A população tem essa cultura aqui no município de também deixar aqui os seus animais. Uma situação que deixa preocupado aqui o centro de zonoses, quem trabalha aqui. Mas quem vai falar mais sobre esse assunto com a gente, que vai explicar realmente o que eles estão pretendendo fazer, trabalho da forma que eles vão trabalhar aqui no centro de zonoses, é o médico veterinário, o doutor Alex Farto, que vai explicar um pouco mais. Doutor, uma cultura da população de Rolim de Moura que é trazer para cá todo tipo de animal, tanto sadio ou doente, eles têm essa cultura de descartar aqui, vamos dizer assim. Isso, bom dia. No momento a gente não está fazendo a captura no município, mas isso a gente já sentou com o secretário e com o prefeito, vai tomar essa providência o mais breve possível. Aqui no centro de controle de zonoses, esses animais que as pessoas trazem, estão trazendo para cá, nós estamos recebendo animais que estão sadio, clinicamente sadio. Porque as pessoas antigamente tinham essa cultura de animais não serve mais para mim, descarta. Então, aqui não serve como abrigo, não é um abrigo de animal. Então, os animais que nós estamos recebendo são animais sadios, animais que estão doentes, animais que estão debilitados, o que a gente está fazendo? Orientando essas pessoas que levam a clínica veterinária para que possam fazer o tratamento correto. Certo? Porque aqui a gente não faz tratamento, não é uma clínica, não é um hospital veterinário. Então, os animais que nós estamos pegando ultimamente são os animais sadios, que possivelmente são fáceis de ser adotados e conseguir um lar. Então, a gente faz a medicação, assim, vermífico, a gente já tem esses vermíficos aqui. Uma medicação básica que nós estamos tendo para poder manter esses animais. Agora, animais que estão doentes, debilitados, a gente não estamos pegando esses animais. Outra situação também é sobre esses animais que estão nas ruas. Por exemplo, se souber quem é o dono e também for comprovado que está sendo maltratado, isso acaba sendo um crime e o dono vai responder por isso. Isso, com certeza. Isso aí é maus tratos. A pessoa não quer mais o animal, ele solta na rua. Se for comprovado e pegar, provar que ele fez isso, ele vai sofrer as penalidades. Pode dar até prisão para essa pessoa. Então, tem que ter cuidado. As pessoas têm que se conscientizar que o animal que ele cria, que ele quer, a responsabilidade é dele. Então, se ele ficar doente, é ele que tem que pegar esse animal e levar para uma clínica veterinária para dar os cuidados necessários. Se esse animal agredir alguém na rua, ele é responsável. Então, a pessoa tem que ter um animalzinho, mas tem que ter todos os cuidados necessários. O quintal tem que estar fechado para poder evitar um acidente que agrediu as pessoas. Então, a responsabilidade é do proprietário. Hoje aqui, o Centro Anóis tem algum tipo de animal que vocês estão cuidando? Porque já tinham vindo para cá antes. Sim, nós estamos com hoje praticamente uns 20 animais, cães e gatos. Estamos também com três equinos, duas fêmeas e um macho. E hoje já conseguimos liberar um animal desses equinos. E nós estamos fazendo também, ultimamente, nós fizemos uma cirurgia de castração em macho e está no pós-operatório aqui no Centro de Controle de Zonose. Mas esses animais, possivelmente, daqui a 10 dias, que fiz a cirurgia, já está apto para ser liberado para a doação. Quem quiser, no caso, doar qualquer animal desses, é só procurar vocês aqui. Isso. Quem quiser adotar um animal, procura nós aqui e a gente vai estar liberando esse animal. Precisa trazer CPF, RG, comprovante de endereço, tudo xérico. E o quintal dessa pessoa tem que ser fechado. A gente não está liberando animais para a pessoa que tem um quintal aberto. A gente tem uma equipe para poder fazer essa fiscalização com a parceria com outras pessoas que vão fiscalizar se realmente essa pessoa tem um quintal aberto ou não. Se dá pra fazer essa pessoa quer terchuckasem o que você tem um quintal...